Alfa FM Todo olho o verá, todo joelho se dobrará E toda língua confessará, Jesus é o Senhor Todo olho o verá, todo joelho se dobrará E toda língua confessará, Jesus é o Senhor O Nazareno sobre o monte pisará O Nazareno a Israel vem libertar O Nazareno a Israel vencerá O Nazareno vem dessa vez para reinar O Nazareno todos irão reconhecer O Nazareno é dele todo o poder O Nazareno que de Judá é o leão O Nazareno vem com a espada em sua mão Um dia o homem que o crucificou Terá que ir aos seus pés reconhecer Que ele é o guarda de Israel Só ele poderá o defender O cordeiro se tornou leão Pra derrotar o terrível dragão O diabo vai ter que dizer Que o Nazareno tem todo o poder O Nazareno vem com a espada em sua mão O Nazareno sobre o monte pisará O Nazareno a Israel vem libertar O Nazareno com a igreja vencerá O Nazareno vem dessa vez para reinar O Nazareno todos irão reconhecer O Nazareno é dele todo o poder O Nazareno que de Judá é o leão O Nazareno vem com a espada em sua mão O Nazareno é dele todo o poder Com os anjos seus O Filho de Deus Contra todo o mal A vitória final O Pazareno vem Libertar também Vem pra guerrear Ele vencerá Com os anjos seus O Filho de Deus Contra todo o mal A vitória final O Pazareno vem Ele vem Ele vem com todo o poder O Pazareno vem O Pazareno vem Muito bem, faltando 17 minutos para as 5 Estamos ao vivo aqui nos estúdios da 107,3 da Rádio Alfa O Pazareno vem